Fala galerinha, eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim fazer mais um unboxing da caixinha que acabou de chegar, do jeito que eu tava eu só fiz pegar e ligar a câmera pra mostrar aqui a vocês pois estou empolgado pra abrir essa caixinha pela primeira vez que é a caixinha da editora Trama, a famosa, conhecida Trama Box Essa aqui, se eu não me engano, é edição já de dezembro porque eu assinei antes do mês terminar então acredito que é isso e já viria a caixinha daquele mês, né, de dezembro e pronto, mas vamos pra frente, deixa eu só achar minha tesoura aqui Apareceu não a tesoura? Bom, não sei, vamos ver se eu consigo abrir com a mão mesmo aqui Tem só um do Rex, peraí De volta com a chave de senha da famosa, tá agora furando o livro todinho Ela só vem faltando A Trama Box, ela tem essa proposta, né, de ser só livros de thriller ou livros que tem um suspense de alguma maneira livros que são tipo suspense psicológico ou livros de terror até, livros policiais mais livros nessa área, se eu não me engano, são todos mais votados por esse gênero E se eu não me engano mais ainda, são todos thrillers mesmo É, que são categorizados Aqui estão as coisas da caixinha, vamos abrir aos poucos Ah, que massa! É um... Esse brinde é um suporte de livro pra colocar em instante Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui assim Trama Box Eu vou colocar ali naquela prateleira, porque os livros eu coloco deitados Aí com isso aqui eu vou poder colocar eles em pé Em pézinhos assim, gostei Veio um cartão postal Pecados Mortais Que eu não sei se é o nome do livro ou se é só uma vibe, um conceito Aí veio uma cartinha Olá, Trammer Hum... Olá... Ah, olha isso aqui, ó Vem explicando aqui nesse panfletinho personalizado Aqui você vai conhecer narrativas dos principais subgêneros do nosso universo thriller Que são crime thriller, histórias que trazem um crime Thriller psicológico, thriller de ação, onde tem perseguição, invasão, não sei o quê, não sei o quê E thriller histórico, porque da antiguidade à Segunda Guerra Mundial se tem um crime, tá valendo Legal, e cada um deles tem um simbolozinho diferente Um logozinho diferente que são identificáveis por essas marquinhas Enfim, só é meio difícil pra mim pronunciar todos esses nomes em inglês Se fosse em português seria assim mais prático Mas é sobre isso Vamos lá soltar essa caixa que meu ombro já tá doendo Veio um calendário 2022 que eu amo Calendários Pra ficar olhando as datas, não sei o quê Marcando as coisas, já vou montar aqui Se eu conseguir Ele tem umas ilustrações que são... 2022 está chegando com eles muitas novas histórias Tico vindo a passar todos os meses ao meu lado Eu acho que cada mês tem uma ilustração que remete a um livro Eu não tenho certeza se é isso Mas, enfim, os meses tem ilustrações como essa São mais ou menos do mesmo jeito Eu já vou colocar aqui atrás Ah, e lembrei que, inclusive, nessa caixinha vinha um livro O livro que vem da caixinha E um livro extra Que, inclusive, tô com ele na mão agora E é um livro que eu queria ler bastante Que eu fiquei bastante curioso As pessoas falam super bem Que é Onde está Daisy Mason? Um caso do detetive Adam Fowley Escrito por Kara Hunter Pra quem ainda não tinha visto de perto essa edição Esta aqui é a carinha dela Ela tem 330 páginas, mais ou menos Como é possível uma criança desaparecer sem deixar rastros? Então, é isso Daisy Mason é uma criança que desapareceu Eu já vi aqui que o livro se alterna entre a prosa Em alguns momentos umas... Tipo entrevistas, mensagens Achei legal, tô curioso pra esse livro aqui Mas vamos embora ao livro principal, né? O que realmente era pra vir na caixa Hum... Olha, um detalhe que é legal, acho, observar Na... Em outras caixinhas No caso, na caixinha da Tag, né? Que é a que eu assinava antes Zerou o ano Ele volta a contagem Pra o livro do número 1 daquele ano Esse aqui que eu recebi Apesar de ser, eu acho A caixinha do mês de dezembro É... O livro é do número 3 Porque foi lançado antes, né? Foi lançado em, sei lá Outubro, novembro Foi lançado em outubro da Tramabox Então já teve duas E esse aqui é o terceiro livro Vamos lá, vamos abrir aqui a caixinha Isso aqui não é o livro, inclusive, né? É só luva que envolve O menino eu gostei Porque eu li... O conjunto Esse conjunto aqui de luva De boxezinho Primeiro que ele vem Ilustrado, né? Por dentro Tem uma revistinha junto Já já eu vou ver E o livro também vem no plástico Então... Se você... Tipo assim, né? Não quer ler agora Você deixa aqui no plástico Porque normalmente Vem tudo embalado num plástico só, né? Achei legal Será que eu vou abrir agora? Eu vou abrir agora que é o primeiro mesmo É bom que eu já conheço mais um pouquinho sobre diagramação da editora Veja como são as coisas Pecados Mortais de Maria Grunde Essa capa é horripilante Feinha, feinha Mas a edição muito boa por dentro Diagramação legal Inclusive ilustrada Eu pensei que a capa seria esse lobo aqui Que tá aqui na folha de guarda Eu acharia até mais legal Mas se bem que é meio... Meio perturbador até, né? Essa pessoa com essa máscara aqui Bom, é isso Essa é a edição Atrás, pra quem quiser ler as informações Vai dando pause E vai lendo aí, ó E aí pronto Esse aqui é um da categoria Crime Thriller Thriller com crime Que é essa marquinha aqui embaixo A revistinha Que vem Normalmente, né? Que já é padrão Com conteúdos a mais Sobre o livro É? Não, não é Ah, que legal Esse aqui é com Informações sobre a autora, certo? Ah, e fala sobre a Alice no País das Maravilhas Então pode ser que tenha a ver na história Pera aí Aqui calendário, não sei o que Mas vem uns games Tipo Jogo dos Sete Erros de Alice Caça Palavras E Dominox Pra ir encaixando as palavras De acordo com a quantidade de letras Parabéns Gostei Aí vem mais Caça Palavra Criptograma Que eu amo, inclusive Não sei o que Pronto Esse aqui é o conteúdo dessa revistinha Revistinha Interativa Aí pronto Pecados Mortais A vida é um pesadelo Os fracos não sobrevivem É, gata Tá pensando que é fácil, né? Não Acabou a chucara doce Esse foi o livrinho Da caixinha de dezembro Da Tramabox Com todas as coisas que o acompanham Pera aí Como é? Vem mais o que? Hum Esse aqui que é o Eu vou botar assim Tcharam E o calendário que tava aqui atrás Esse aqui é o conteúdo Para quem tinha curiosidade de saber Agora a gente tá sabendo O que é que vem Ah, e ainda veio O outro livro, né? Brinde Que eu vou deixar aqui junto Daqui a pouco vou Ter que organizar essa estante de algum jeito Só vocês verem aqui Tá um caos Dá pra ver mais ou menos, né? Não, aqui tá arrumadinho Ei, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Deixa aqui nos comentários Se você já leu algum livro da editora Trama Qual livro você me recomenda O que é que você acha, por exemplo, de Daisy Mason Se já conhece ou não Se tem curiosidade de saber também Se tem interesse de assinar a caixinha da Tramabox Fica aí a informação do que é que vem nela Siga o Elefante Literário nas redes sociais E fica ligado que já já tem vídeo por aqui no canal Valeu!